Fala pessoal, beleza? Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando pra você qual que era a minha opinião sobre se vale a pena ou não você ser um militar temporário, mas eu tava me referindo especificamente ao alistamento militar obrigatório pra você ser cabo ou soldado, tá certo? Pra você ser soldado, recruta no caso, né? E poder depois fazer CFC, CFST e tudo mais. Muita gente me pergunta se vale a pena ser um militar, ser um oficial temporário. Por quê? Como que funciona o processo pra você se tornar um militar, um oficial temporário? Quando você vai se alistar no serviço militar obrigatório, tá? No ano que você completa 18 anos, dependendo do local onde você vai se alistar, se for um local onde tenha um NPOR ou um CPOR, você pode ser perguntado se você é voluntário ou não a participar da seleção para ser um aluno do NPOR ou do CPOR, tá certo? Eu já fiz vídeo aqui explicando pra você qual que é a diferença do NPOR pro CPOR, tá? Depois você dá uma olhada aí, tá? Mas basicamente o NPOR, ele forma oficiais da arma do batalhão onde o NPOR tá. Ou seja, se o NPOR tiver num batalhão de infantaria, ele vai formar somente oficiais de infantaria e por aí vai. Um CPOR, em contrapartida, ele forma oficiais de todas as armas de código de serviço, tá certo? Então basicamente essa que é a diferença, tá? Então, é bizu ou não? Na minha concepção é muito bizu. Por quê? Porque você vai participar de uma formação, tá? Que dura aí cerca de um ano, na verdade, é menos de um ano. E o que é que acontece? Depois dessa formação, você vai ter a possibilidade de continuar servindo como um oficial temporário. Então, não são todos os oficiais que se formam em NPOR, tá? E CPOR, que conseguem efetivamente servir, tá? Não são todos. A maioria deles serve ali no primeiro ano, se forma e vai pra reserva não remunerada. Ou seja, ele não ganha um salário. Mas alguns, né? Alguns dos melhores classificados, dependendo do número de vagas, eles conseguem sim servir. E aí o militar, ele consegue servir, né? Tirando aquele um ano dele de formação, por mais sete anos, por mais sete anos como um oficial. Então ele vai começar ali como aspirante, segundo tenente, primeiro tenente. E ele vai, depois de oito anos aí, passar pra reserva como primeiro tenente. Pra reserva não remunerada, tá? Afinal de contas, ele não é um militar de carreira, tá bom? Beleza? Então o que acontece? Vale a pena? Na minha concepção, vale sim. Por quê? Porque a formação do oficial temporário é uma formação curta, tá? Você vai, depois que você se forma oficial temporário, caso você vá servir, você vai servir como oficial, então seu salário vai ser maior, tá? Você vai ter ali funções mais complexas, tá? Você não vai ficar servindo como soldado dependendo do local onde você vai servir, né? Basicamente a vida do soldado é tirar serviço, fazer faxina, participar de algumas instruções. Lógico, tem local que é mais operacional, mas tem local que não é operacional, tá? Então, na minha concepção, vale muito mais a pena você servir como militar temporário sendo oficial, tá? Do que sendo um capo soldado. Isso é óbvio, você vai ter um salário maior, você vai ter uma experiência maior, você vai poder utilizar esse seu salário pra investir na sua educação, tá? De repente fazer uma faculdade, estudar pra ser um militar de carreira. Você vai poder utilizar isso pra pontuar, por exemplo, na ESA, né? Nós temos a valoração de títulos, tá? E você, como um oficial temporário, você ganha uma pontuação lá, se eu não me engano, é um ponto, né? Você ganha um ponto na sua prova, se eu não me engano, tá? Se eu não estiver enganado, é um ponto. Depois dá uma olhadinha lá no edital, mas se salvo engano é isso mesmo. Ou seja, só por você ser um oficial temporário, né? E, ah, tenente, se eu não servir, se eu só me formar, eu ganho esse ponto adicional na ESA? Ganha também, tá? Então, é uma vantagem muito massa, né? Porque você vai entrar ali com 18 anos, vai se formar com 19, 20, né? E, porra, por mais que você não consiga, por mais que você não consiga servir efetivamente, porque não teve vaga, porque você não foi um dos melhores colocados, tá? Mas você já vai ter esse adicional na prova da ESA, por exemplo, tá? Você vai estar em idade ainda de fazer a prova da SpaceX, que no caso na SpaceX não tem valoração de título, né? Mas, enfim, cara, na minha concepção vale muito a pena, tá? Já fiz um vídeo aqui falando sobre como que é a relação entre oficiais de carreira, entre militares de carreira e militares temporários, tá? Se você não viu, foi um dos últimos vídeos aí, dá uma procuradinha, é um vídeo bem massa também, tá? Porque muita gente fica falando que não sabe, ou acha que o que ele viu, particularmente em determinada situação, se aplica para o todo do exército e tudo mais, tá certo? Então, dá uma olhada nesse vídeo, que é um vídeo bem legal, beleza? Pessoal, se você não me segue no Instagram, tá? Me segue lá, Thiago Henrique, Underline Elite 1000, deixa o seu comentário aqui abaixo, Fica à vontade, porque eu sempre uso os comentários de vocês para fazer novos vídeos, tá? E fica à vontade para deixar suas dúvidas e seus comentários, beleza? Fera missão, tchau, tchau, até a próxima!